Olá, boa noite. Venho aqui hoje para falar sobre o que está acontecendo no mundo, né, com a pandemia do Covid-19 em relação aos condomínios. Será que o síndico tem, a pessoa com Covid, que descobre que está com Covid, tem obrigação de comunicar ao síndico? Meu nome é Carmen e neste canal eu trato de assuntos condominiais e outros assuntos também, esporadicamente. Mas será que o síndico dos condomínios, diante de toda essa situação, se lembraram de verificar se a convenção traz alguma obrigação dele ser informado? Como será que ele repassou essa informação aos condôminos ou não repassou? Gente, a maioria das convenções tem uma cláusula em que informa, ou seja, obriga, né, porque a convenção é uma norma interna do condomínio que vale como lei e que obriga, ou seja, obriga por ser uma norma que os condôminos informem ao síndico qualquer tipo de doença contagiosa ou infecciosa. E não é para o síndico guardar a informação, porque não é uma informação particular que interessa a ele. Ele recebe a informação como o representante dos condôminos e ele deve repassar essa informação ao condomínio, aí até uma questão de opinião pessoal, de uma forma neutra. Colocar o aviso que existe uma pessoa contaminada com o Covid, por exemplo, e redobrar os cuidados. Porque quando as pessoas percebem que o problema está próximo dela, ela passa a ter mais cuidado. Isso é automático, isso é do ser humano. Quando está mais próximo é que ele percebe e que ele pensa, poxa vida, isso é real, porque às vezes as pessoas não acreditam. Muita gente não está levando a sério. Eu já vi gente onde eu moro saindo do elevador sem máscara, aí coloca correndo a máscara na portaria, mas se ele estiver com o Covid, ele já deixou o ar dele lá dentro do elevador, que é um lugar que as pessoas entram e saem o tempo todo, por exemplo. Vai saber, já tocou ali, não sei, se alguma pessoa não usa máscara, vai saber se usa o álcool gel mesmo que disponibilizado, não é? Então, na minha opinião, o síndico deve sim comunicar o condomínio por meio de avisos, mas principalmente ele deve, como representante dos condôminos, zelar para que se diminua o risco da contaminação no condomínio. E como ele pode fazer isso? Instruindo o zelador para que repasse aos funcionários de limpeza um maior cuidado, inclusive instruindo como fazer essa desinfecção, porque o síndico, ele tem as armas, ele tem como buscar as informações para poder instruir os funcionários do condomínio. Gente, porque normalmente, na normalidade, o que acontece? Limpa-se o elevador uma vez no dia pela manhã, às vezes à tarde, nem sempre duas vezes. Balcões de portaria, elementos que estejam mais próximos de onde tem mais passagem de gente, que normalmente é entrada, a própria garagem, elevador de garagem, todos os elevadores. Às vezes, corrimão de escadas. Então, em tudo isso, deve ser feita uma desinfecção muito mais influente. Ou seja, tem que ser feito várias vezes por dia, não é apenas uma ou duas vezes no dia. O síndico tem a obrigação de cuidar desse aspecto também numa situação que nós estamos vivendo. E a comunicação se faz importante. Para alguns, vai gerar pânico, mas não adianta. Tem que aumentar os cuidados. Os cuidados nós já devemos ter. Da máscara, lavar as mãos sempre, tentar não tocar nos lugares e tocar no rosto, na boca, que é a forma que nós sabemos de contaminação. Não manter a proximidade das pessoas. Se possível, só uma pessoa subir no elevador. Se possível, melhor ainda utilizar a escada. Está certo? Manter o distanciamento social. E sabendo que existe alguém contaminado no condomínio, é automático a população toda tomar mais cuidado. Mas o cuidado também deve vir do condomínio em cuidar mais da desinfecção. Gente, nós temos que fazer isso juntos. Nós não podemos deixar de levar isso a sério. Você pode pegar, eu posso pegar, o meu vizinho pode pegar. Então, vamos contribuir. Porque é a única forma do mundo sair disso que está acontecendo. Esse é o meu recado de hoje. Espero que seja útil. Espero que gostem. E cobrem do síndico. Para que informe se existe alguém contaminado no condomínio. que redobre, cobrar que ele redobre os cuidados com a desinfecção das áreas. Principalmente do elevador e portaria. Para que a gente saia dessa. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.